E aí pessoal, olha essa Tiguan aqui, acha que está querendo brincar com nós, mano Vai Olha lá, ela acelera, mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai, aqui não dá pra brincar não É, isso aí É, isso aí É, isso aí É, isso aí